Entrada da biblioteca, letreiro na porta escrito Biblioteca Professor Fernando da Silva Bastos Imagens gerais percorrendo o interior da biblioteca mostrando o acervo de livros e outras áreas comuns Corta para a coordenadora da biblioteca, Francine Felderes A biblioteca Fernando da Silva Bastos, criada em 1940 possui um acervo especializado em direito penal militar, processo penal militar e outras áreas afins Nós possuímos cerca de 20 mil exemplares entre livros, periódicos, artigos de jurisprudência e legislação Estamos localizados fisicamente na sede do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul na Avenida Praia de Bela 799 E estamos virtualmente disponíveis no site do Tribunal de Justiça Militar com todo o nosso acervo disponível a qualquer cidadão em qualquer parte do mundo Nova sequência de imagens do interior da biblioteca e uma informação na tela e que o acervo da biblioteca está disponível também pelo site do Tribunal Obrigado!